E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu irei ensinar como tirar print da tela do seu Samsung Galaxy S4 O procedimento é muito fácil, basta pressionar aqui simultaneamente o botão Power, tá? Aqui, liga, desliga, juntamente com o botão Home aqui, ó Viu? Basta segurar por 2 segundos, ó Está sendo salvo aqui, ó, na galeria Está aqui, já foi salvo, tá? Bom pessoal, então é isso aí, o vídeo é simples, porém muitos me perguntam Então está aí, espero que vocês tenham gostado e valeu!